Gente, vocês sabem a trabalheira que é realizar um evento? Pois é, você que adora receber gente em casa sabe muito bem como é. Aqui no Melanjei, a gente gosta tanto que além de cozinhar aí na tua casa, a gente realiza banquetes temáticos aqui no nosso espaço. E o vídeo de hoje é uma pontinha do que, gatinho? A gente resolveu compartilhar com você os bastidores dos dois últimos banquetes que a gente realizou aqui. O primeiro banquete inspirado na obra Grande Sertão Veredas e o segundo inspirado no Jardim de Monet. Nesse vídeo a gente vai resolver todas as perguntas das nossas seguidoras. Como que faz para dar certo? Gostou? Assiste o vídeo até o final porque ele está cheio de dicas para o evento que você faz aí na sua casa também ser um sucesso. Vem com a gente conhecer os bastidores dos banquetes do Melanjei. Não dá para falar em banquete temático sem falar em cardápio. O primeiro passo é pensar num cardápio que seja harmônico, condizente com o tema proposto no seu banquete. Vocês vão acompanhar comigo um banquete que está fazendo uma homenagem ao livro Grande Sertão Veredas, chamado Grandes Sertões. E que todo esse cardápio foi resultado de uma ampla pesquisa das tradições, da culinária, das curiosidades, dos frutos, das comidas do centro-oeste mineiro. Nos banquetes de Melanjei, normalmente eu sempre sirvo um drink temático, duas opções de entrada, dois pratos principais e de duas a três sobremesas. O grande desafio é fazer com que todos esses pratos sejam harmônicos entre si, sejam interessantes, sejam gostosos, óbvio, que respeitem as restrições alimentares dos convidados, mas que, sobretudo, contem essa história por trás dessa experiência, que é a proposta do Melanjei. Que o convidado possa experimentar, possa degustar toda essa variedade do que é o Cerrado Mineiro. Eu preciso comprar alguns ingredientes, enquanto eu estou chegando no Mercado Central, que eu acho que é um lugar fantástico. Primeiro, para fazer pesquisa de ingredientes, porque tem uma variedade gigantesca. E, sobretudo, porque além da pesquisa, eu tenho um detalhe de um ingrediente específico, que é, para entrar numa sobremesa, que é o Aretikun, porque ele tem uma temporada, e aí acaba, agora, eu tenho ainda que ver se ainda acho o Aretikun, que ele entra no cardápio do Banquete Mineiro. Olha, para quem não sabe quem é o Aretikun, ele é parente da Pinho, da Fruta Bond, só que é específico da região do Cerrado. É uma banca maravilhosa, de frutas mais raras, assim, que tem aqui no Mercado Central. Olha, com muita dificuldade, consegui achar ingredientes, que era o Aretikun. Estava perfeito. E vou deixar para comprar as coisas mais próximas do dia do evento, né? Só o Aretikun mesmo, que infelizmente eu vou ter que congelar a pouco. Quando a gente organiza, pensa num cardápio, e esse cardápio, ele tem algum ingrediente, algum insumo que é sazonal, a gente tem que ficar muito esperto, porque vai que depois, na véspera do seu evento, não vai ter, porque você já divulgou o cardápio. Uma das coisas que eu mais gosto nos banquetes temáticos é exatamente o tema, porque o tema me propicia fazer uma pesquisa gigantesca sobre os ingredientes, sobre a história daquele lugar, quando acontece. E aí, esse banquete de agora é inspirado em Grande Sertão Veredas, na obra do Guimarães Sosa. E aí, a gente vai ter uma sobremesa, que é com essa fruta aqui, que é chamada de Aretikun, ou Aretikun. Muita gente também conhece como Marolo. Deixa eu abrir aqui. É uma fruta extremamente cheirosa, e ela vem com esses gominhos aqui. Muita gente confunde ela com... acha que é uma ata. Tem gente que chama ela de ata, mas ela é uma parenta da fruta do conde, da graviola. Diferente da pinha, por exemplo, que a gente acha no supermercado basicamente o ano todo, o Aretikun é uma fruta específica do cerrado e que ele tem, é muito sazonal. Uma outra estrela desse cardápio nosso é o piqui. O piqui também é uma fruta do cerrado, que está em extinção. Só que o piqui, eu não trabalho com a fruta, mesmo porque a fruta do piqui, agora, neste momento que eu fui para comprar a Aretikun, já não existe mais. Já acabou a temporada do piqui. Mas eu trabalho com o piqui em conserva, ou com o creme de piqui. Isso facilita muito a vida do cozinheiro. Vou mostrar para vocês aqui a identidade visual que está sendo desenvolvida para o banquete. Normalmente, é o mesmo que eu desenvolvo. Então, eu faço várias artes aqui de inspiração do cerrado. A arte que ficou, afinal, foi esta daqui. E vou mostrar a peça que foi desenvolvida. Aqui, eu faço algumas outras opções, porque, além da peça que foi desenvolvida para a divulgação do evento, eu preciso também criar algumas outras peças, como o cardápio, as peças que vão orientar os convidados sobre algumas regras do banquete. Então, eu já desenvolvo uma identidade visual que eu possa fazer um desdobramento dessas peças. E aí, agora, eu vou mostrar para vocês a arte do convite e a arte do cardápio. Para vocês terem uma ideia de todo o cuidado estético também que é preciso ter na divulgação e na identidade visual do seu evento. Essa daqui foi a arte final que foi divulgada. E aqui, a gente tem a arte do cardápio. A arte do cardápio, ela é uma derivação daquela arte do convite. Coloquei aqui no cardápio uma frasezinha, extraída lá de Grande Sertão Veredas. E aí, todos os pratos têm nome ou de algum personagem ou de alguma passagem de Grande Sertão. O prato principal, por exemplo, é um risulto de pequi com carne de sobra desfiada. E deu o nome para ele de diadurim. Gostou? E agora, eu vim aqui para ver se eu faço alguns vasilhames para servir os dois banquetes, né? Então, eu sempre procuro algum vasilhame que tenha uma padronagem mais próxima do que eu vou trabalhar, cores, pelo menos, mais próximas do que eu vou trabalhar. Eu sempre faço também o cálculo de se vale a pena comprar, porque como eu uso muito, ou se vale a pena alugar. Deixa eu dar uma dica para vocês. A gente que faz as montagens de prato para fazer foto, quando o prato é muito estampado, ele tira toda a importância do prato que você vai servir, da comida que você vai servir. Então, eu normalmente gosto de pratos mais neutros. Eles até podem ser coloridos, mas eles não são estampados. E quando são estampados, eles são estampados um pouco mais discretamente. Por exemplo, esse daqui, ó. Depois que os pratos já foram pensados, uma próxima etapa é testar estes pratos. Afinal, não dá para deixar para servir apenas no dia do banquete um prato que ainda não foi testado. Para esse banquete aqui, inspirado em grande sertão, vou testar uma receita com machixe, um bigo de banana e costelinha. Isso aqui, ó, é o machixe. Ele é recheado com um bigo de banana e a costelinha de porco. Aí fiz três opções de montagem para testar também. Um prato maior, um prato menor, porque ele vai ser uma entrada para o banquete e num prato de pano. Agora, gente, o nosso primeiro dia de compra véspera do banquete já. E aí, sabe o que eu estou fazendo? Às oito horas da manhã, estou aqui exatamente colhendo minhas panques. Aqui, ó. Estou colhendo hora para novos, que é uma planta alimentícia não convencional. Então, a gente vai ter um refogado de panques, que são essas plantinhas. E aí, normalmente, a gente não acha isso no supermercado. Então, estou colhendo algumas hotas aqui de vizinhos. Já hoje, eu já começo a fazer o pré-preparo de praticamente todos os pratos que vão ser recebidos amanhã. Na véspera do evento, eu gosto de antecipar o preparo da grande maioria das receitas e deixar para fazer no dia apenas aquelas que são impossíveis de antecipar. Por exemplo, o risoto. Mas o que mais me fascina nesse processo todo é a questão da pesquisa dos ingredientes. Isso tudo relacionado com o tema que é o Cerrado Mineiro. Gente, tem tanta coisa bacana, tanta coisa interessante. E boa parte desses ingredientes, tenho certeza que a maioria dos convidados que vão participar, provavelmente nem conhece. No nosso cardápio, a gente tem algumas panques, que são plantas alimentícias não convencionais, que elas vão fazer parte de um prato, que é uma carne de lata cozida com mandioca, manteiga de garrafa. Então a gente tem aqui a taioba. Vou apresentar para vocês aqui o Oropronobis. Virou o queridinho da vez em muitos restaurantes de comida mineira. Essa daqui é a Bertalha. Vamos falar que é uma prima longe aqui do Oropronobis. Em formato de coração, está vendo? Olha que bacana a folha da Bertalha. Ainda vai ter aqui uma serralha, que ainda não chegou para mim. Na nossa sobremesa, a gente vai ter barul, que é essa castanha, de um fruto típico do Cerrado Mineiro, do Centro-Oeste de Minas também. Vou utilizar muito pimenta rosa, que na verdade ela não é uma pimenta. Ela é uma sementinha da aroeira, que é uma árvore típica do Cerrado Mineiro também. Cajamanga, o umbigo de banana, juntamente com o machixe. O piqui, que eu trabalho com piqui em conserva e o creme de piqui, porque muita gente não gosta do cheiro do piqui. O melado de rapadura. E aqui a gente tem algumas outras frutas. O tamarindo e a atemoia. Vocês conhecem a atemoia? Nossa gente, essa pesquisa, eu confesso que é o que mais me encanta. E poder apresentar para os convidados ingredientes que não são comumente usados na nossa cozinha, eu acho que é o grande diferencial, que é a proposta do melangeiro. Vamos comigo então para a cozinha? Estamos falando demais. Estamos a 24 horas do evento. Bom, mais um banquete, dessa vez agora em homenagem ao Jardim de Monet. E para variar, estou aqui. Na quarta-feira, o banquete é sábado e domingo, começando a fazer as compras. É uma das coisas que eu mais gosto, gente, vou confessar para vocês. E aí, é aquela maratona, né? Agora, o primeiro estabelecimento comercial que eu estou vindo, mas, pelas minhas contas, vão ser uns 5 ou 6 ao longo do dia. Vamos ser chefe, né? Primeira etapa, ok. Aí, agora vou atrás de pescados. Compensa mais você já ir no mercado de peixe, né? Então, estou chegando aqui no mercado dos peixes, no bairro Laguim, em Bras do Horizonte, para procurar por filé de salmão. Fui lá no orgânico das oliveiras, fiz a compra lá, tive toda a orientação. E aí, agora, chegou para mim ontem. O produto vem grampeadinho aqui, tá? Com selinho da Fazenda das Oliveiras. Deixa eu abrir. Espera aí, dá até dó de abrir. Mas eu vou abrir. Está com um nozinho. Por que que vem no papelão? Nesse saco de papel? Para manter a umidade. Então, aqui, ó. Não vou tirar tudo, não. Isso aqui estava dentro da geladeira. E tem que ser conservado na geladeira até o dia de ir para o prato. Olha que lindas. Vou mostrar em detalhe para vocês. Essas aqui são as flores da capuchinha. Que vai entrar num prato com salmão. Vamos ver esse aqui o que é. Eu acho que tem as minhas sozinhas que vão entrar na sobremesa. Então, aqui, os brotinhos de beterraba. Isso aqui, agora, tem que ficar na geladeira. Lembra aqui que a Márcia falou do papel toalha? Esse papel toalha aqui, ó. Se a gente ver que ele está úmido, a gente tem que ir trocando ele para manter, para conservar essas flores e essas folhas e esses brotos intactos. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL